Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Piton diz que Vasco terá boa Série A, e valoriza tempo de treino com amistosos. Grandes desafios nesta temporada, o Vasco só tem que disputar o Campeonato Brasileiro. Até a estreia, o time comandado por Maurício Barbieri, cumpre uma bateria de treinos, e já tem uma agenda de amistosos para não perder o ritmo de jogo, o lateral esquerdo Lucas Piton, acredita que desta vez para, será fundamental para o time, se adaptar e conhecer mais o trabalho do treinador. Será muito importante para nós conhecermos mais o trabalho do Maurício. Se embaralharmos mais a chance de vencer é maior. Para nós é importante esse período de treinamento. É um time que vem, se destacando no Campeonato Mineiro. É um grande desafio. Mesmo que seja um amistoso, vai ser como um jogo. Como vamos ficar um tempo sem jogo, esse jogo-treino pode ser muito importante, pontuou Lucas Piton e fez um balanço do início no Vasco. Acho que estamos trabalhando muito, da MIT podemos vencer todos os jogos, e jogar grandes jogos. Meu saldo individual é bom. Vasco inicia mais uma semana intensa de treinos à espera de reforços apesar das recentes eliminações competitivas, e Tom acredita que o Vasco fará um grande campeonato brasileiro. Segundo o lateral esquerdo, o grupo está trabalhando forte e unido, para garantir a competitividade do Cruz Maltino. Vejo o Vasco muito forte para o Campeonato Brasileiro. Teremos um campeonato digno do Vasco da Gama. Vamos trabalhar e treinar muito, para que possamos fazer um bom campeonato brasileiro, afirmou. Antes de enfrentar o Atlético Minas Gerais pela primeira rodada do Brasileirão, o Vasco fará uma série de amistosos. O primeiro deles será contra o Athletic Club, a segunda ainda não foi confirmada pelo Cruz Maltino, mas segundo o lance. Conforme noticiado, o Tupi vem ao Rio de Janeiro na próxima segunda-feira para um treino no CT Moakir Barbosa.